Voltamos e já vamos direto pra Seed Shoes com dicas de muita beleza e muito conforto pra você, olha só! Dica da semana Seed Shoes é aquela pra você que quer estar linda, mas também, meu amor, quer estar confortável. Essas sapatilhas da linha Comfort, minha gente! Olha isso! A beleza e o conforto dessas sapatilhas, só você vindo aqui pra provar. Se você faz uma linha mais romântica, tem também aquele perfilzinho de cores mais clarinhas e se você quer uma pitada de ousadia, olha só! A sapatilha com vermelha, com pontinha preta. Agora, pra você sentir o conforto, só vindo aqui na Seed Shoes, no Shopping Rio Puti. Muito lindo, né? Entra lá no Instagram da Seed Shoes, me deve estar aí no seu vídeo, Seed Shoes Underline Teresina, pra você ver quanta coisa linda e confortabilíssima a Seed Shoes fica lá no Shopping Rio Puti. Vale muito a pena você ir lá e conferir essas e outras lindezas pra você ficar bem bonita e, claro, muito confortável, tá bom? Vamos agora conversar com especialistas nesse assunto. Já sabemos aqui o doutor Rodrigo Almeida Damasceno, que é psicólogo clínico, com ênfase no público infantil, né, doutor? Doutora Érica Mônica, que também é psicóloga infantil. E a doutora Amparo, que já esteve com a gente e volta, atendeu o nosso convite, que também é psicóloga clínica. Gente, esse é um assunto que é muito difícil de ser falado, mas a gente precisa conversar sobre isso. Nós parecemos que nunca estamos preparados para a morte, lógico, mas quando acontece, a gente fica sem chão. E aí, o que é que eu falo? O que é isso? O que é aquilo? Vocês ouviram as nossas mães, né, no primeiro bloco, o caso da Simone, que ela tá com um ano que o cachorrinho do filho dela morreu, ainda hoje ela não contou. Por favor, ajudem-nos. Porque, assim, ela preferiu, não, vamos dar um outro jeito, né, para falar, olha, vou achar um outro pipoca, um cachorrinho que seja parecido, para não contar para o filho que o cachorro morreu. Quem pode começar contando para a gente qual dica que a gente pode dar? Eu percebi, inclusive, na fala, que ela, qual a ideia que você tem da gente arrumar um outro cachorro e botar o mesmo nome? Para dizer que é o mesmo, né? Ou seja, ele não morreu. Para dizer que é o mesmo. Então, ou seja, termina que a gente continua com o tema morte interdito. Isso é uma questão cultural que a gente precisa mudar. Então, assim, como falar de morte para a criança? Como falar da morte do cachorrinho? Porque toda morte, ela vai trazer um luto. E esse luto é inevitável. A criança perdeu o cachorrinho, ela tá vivendo um luto. Essa criança tá um ano vivendo um luto. E um luto que não é bem elaborado. Por quê? Porque ela tem a ideia de que esse cachorrinho vai voltar. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer é sempre contar a verdade, mesmo que respeitando a idade cronológica e o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Alguns teóricos vão colocar, por exemplo, que uma criança até 3 anos, ela não tem ideia de morte como algo... Definitivo. Como algo irreversível, não é? É como qualquer super-herói vai trazer a pessoa de volta. Aí, a partir de 3 anos em diante, ela começa a ver a morte como algo que só acontece aos outros. E por razões externas, nunca por doença. Então, foi o carro que bateu, foi porque ele não foi uma pessoa boa. E aí, a partir de 6 anos, ele tem uma conceituação, já uma estruturação cognitiva do conceito de morte real. A pessoa não está dormindo, realmente a pessoa não vai mais voltar. E eu acho que é necessário que a gente lide com isso, tanto o adulto quanto a criança, de uma forma mais real. Porque, veja só, a morte é a única certeza que nós temos. Seja de um animal, de uma planta, de uma pessoa, é um ser vivo, ela vai morrer. Então, a gente continua alimentando um tabu, fazendo com que a morte seja um tema interdito. E, para piorar, a gente tem uma dificuldade de lidar com o luto. Porque ele é inevitável, ele é universal. Todo mundo que nasce morre. Mas, para a criança, não. O cachorrinho morreu, mas ele vai voltar. Quando a mãe alimenta isso, a própria mãe não aceita a morte. Então, é preciso que, primeiro, o adulto se permita a aceitação dessa morte. Principalmente, estruture esse ambiente dessa morte para essa criança. Essa criança compreenda que, naquele espaço, ela teve alguém, que ela teve um vinco, mas que esse alguém não vai mais voltar. Então, virou uma estrelinha? Pode até virar uma estrelinha. Uma estrelinha que não vai mais voltar. Porque, se ela alimenta que o cachorro foi para a casa da mãe, ela está o quê? Alimentando, novamente, o tabu de que é irreversível, de que ela não vai morrer e de que ela nunca vai sofrer por aquilo. Ai, gente, mas eu entendo a mãe. Eu não sei se eu falaria diferente, não. Mesmo sabendo isso, porque, assim, a gente quer culpar o nosso filho de tudo, de todo o sofrimento. Na hora, não, vai voltar. A gente vai dar um jeito que é para fazer com que o filho não sofra. É, porque ela pode se apropriar, inclusive, da própria linguagem e do nível de conhecimento sobre a morte que aquela criança tem. O que você sabe sobre morte? E a criancinha começa a falar dentro do universo da criança, você já pode ir inserindo. Não é para não impactar tanto a ideia, não é impactar, mas falar a verdade. Existem alguns livros, inclusive, que falam disso e que podem ajudar, né? Nas livrarias, a gente acha facilmente para onde o vovô foi e tudo. Então, podem ajudar isso de uma forma mais lúdica, porque fácil nunca é, né, doutor? É, não é fácil, porém necessário, né? Como já foi falado, a sinceridade, ela é fundamental. Acho que é importante também ressaltar que a sociedade, o povo ocidental, ainda não está tão acostumado a falar sobre isso. Por isso que ainda é um tabu para a nossa sociedade. Se a gente for trazer um pouco de como que a morte é retratada no mundo oriental, então ele já tem um processo da visão da morte, de como é que é esse desenvolvimento, de uma outra forma. Então, ter essa sinceridade, a forma, estruturar o momento, como a doutora Amparo falou, e dizer que isso é necessário, que isso faz parte. É necessário essa sinceridade, falar, como também a doutora falou, pegando um gancho. Em algum momento de desenvolvimento infantil, onde ela está formando a cognição, ela vai ter consciência de algo. Por exemplo, eu falo do que é uma estrela, mas em algum momento eu tenho que falar, os estudiosos também falam da importância de a gente falar a palavra morte, para a criança, para o indivíduo. Precisa ser falado, não pode dizer que viajou, que virou uma estrela. Virar uma estrelinha, é certo ou é errado a gente dizer isso? Pode dizer, só que tem que dizer que não vai mais voltar. Tem que deixar bem claro para a criança. Pode dizer, porque querendo ou não, quando vira uma estrela, a gente ainda está olhando, ainda fica aquele, né? Eu tenho como olhar, estou com saudade, eu vou olhar aquela estrelinha, porque ali é o cachorrinho, é o vovó que está ali como estrela. Tem vida, tem brilho ainda, né? Tem vida, tem brilho, exatamente, doutora. Então pode dizer, doutora, que quer uma estrelinha, sem problemas. Pode, só que tem que deixar como eles disseram. Você não pode mentir para a criança, até para que ela crie a confiança, que ela saiba, que ela veja também que você está sofrendo esse luto, que ela entenda que isso é normal, que é uma fase. Você tem que explicar para a criança de uma forma correta, de acordo com a idade dela. Você pode explicar através de historinhas, você pode ler livros. Hoje em dia tem filmes também que ajudam a abordar melhor esse tema. Tem algum que venha à sua mente, agora que já possa deixar de dicas para a gente, de algum filme, algum livro? O Rei Leão é um bom filme. O Rei Leão, né? É um bom filme. Que fala, que trata da morte. Se você olhar o fundo musical, se você perceber a trajetória da história de perdas, de lutos, de ressignificâncias, você vai vendo que é um filme permeado de sentimento. Porque qual é a dificuldade de lidar com a morte e com o luto? É lidar com as emoções decorrentes desse evento. Que são dores emocionais, que é a tristeza, a ausência, a lacuna que fica. Esse ato deixado pela partida dessa pessoa é que dói na gente. Porque enquanto a gente tem, não tem a dor. E todo luto, ele está relacionado à qualidade de vínculo. Então, quanto maior o vínculo, maior a dor do luto. Maior a dor. E pegando o gancho que a Amparo falou uma vez, que eu tenho um entendimento maior do que são as minhas emoções, eu consigo me entender um pouco melhor. E ter uma visão de mundo e da percepção das coisas que estão acontecendo ao meu redor. Porque uma vez que eu conto uma notícia mal elaborada, eu tenho dificuldade em como expressar, eu acabo gerando expectativa e alguma coisa. E isso pode voltar, isso ainda vai acontecer. Por isso que a gente reitera e fala da necessidade de em algum momento ter essa sinceridade e falar que de fato isso aconteceu, que tem a ideia de finitude. E não minimizar também a dor da criança. Não falar para ela, ah, não fica assim, não foi com você. Porque ela entende que aquilo aconteceu e você tem que perguntar para ela, o que é que você está sentindo? O que é que você está pensando? Fazer com que ela externe aquele sentimento. Isso, para que ela não reprima aquilo. Porque lá na frente pode gerar um adoecimento psíquico muito grande na criança. Ela reprimir. E é interessante também a maneira como a gente vai abordar. A criança tem o seu tempo também, assim como qualquer outra pessoa. Ainda mais quando eu estou passando ou lidando com um processo de luto. Então, não é legal a gente ficar insistindo. A gente primeiro tem que preparar, tem que ter um ambiente, uma situação adequada e saber como falar e preparar também as pessoas que estão ao redor. Porque o que é muito comum também, a gente percebe, tantos familiares próximos ou a sociedade de uma maneira geral, saiba daquela notícia e ela já quer sensacionalizar de alguma forma, já quer abordar e a maneira como a gente aborda, isso pode causar alguns impactos. Isso que me surpreendeu no primeiro bloco, a mamãe Simone estava contando que o cachorrinho morreu e as pessoas ficavam, chegavam lá e perguntavam, cadê o cachorrinho? Como assim? É bem isso, não é, doutor? É, e aí se ter a oportunidade de a gente preparar essas pessoas que estão ao redor, né? Sensibilizar, falar que tem uma maneira, uma forma correta de se falar e o mais importante, entender o momento da criança, o momento de como eu vou falar e da forma como eu vou falar. E não de qualquer forma, de qualquer maneira ou em qualquer ambiente. E é pra isso que nós estamos aqui, no próximo bloco a gente vai dar essas dicas pras pessoas, pra todos que estão nos assistindo, sobre como lidar nessa situação tão difícil. Vamos agora falar sobre adolescentes e terapias alternativas pra aquele momento que você tá passando por aquela ansiedade da adolescência. Eu fui conversar com o doutor Clécio, que é maravilhoso, ele deu muitas dicas e falou de vários caminhos que você pode seguir. Olha só. Mamães, é claro que a gente procura tudo, tudo pra trazer aqui pra vocês de informações. E aí eu descobri aqui o Clécio, Clécio Gonzaga. Tudo bom, Clécio? Tudo bem. Ele vai trazer pra gente terapias, né? Terapias alternativas que nós podemos sim usar nos nossos filhos adolescentes. Me tira uma dúvida. Você percebe que normalmente, depois que as pessoas já tentaram de tudo, 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 nada, deu certo, ah, vamos recorrer à terapia. Normalmente, a última porta que as mães batem aqui com os filhos é essa? É, isso é bem comum, né? Já estão, assim, há tempo com essa situação em casa, já entraram na medicação, no psicólogo, no psiquiatra. É um tipo de tratamento ocidental, é claro que funciona, mas pra cada um ter um tempo. E buscam outras, né? Que possam, no caso, ajudar, complementar e fortalecer esse tratamento. Normalmente, é o que? A acupuntura, reiki, é o uso de florais que é usado naqueles adolescentes que têm crise de ansiedade, por exemplo? Pois é, hoje eu percebo que é muito comum os adolescentes terem uma alta ansiedade, né? A acupuntura é uma terapia que não tem contraindicação. O reiki também. O reiki não tem nenhuma questão religiosa, é apenas questão de energia mesmo, de equilíbrio físico, mental. E os toalhos de bar também não tem nenhuma contraindicação. Eles trabalham vibracionalmente as emoções. Então, assim, são terapias que não têm nenhuma ligação religiosa, porque muitas pessoas pensam que holístico, confundem holístico com místico, e são duas coisas bem diferentes. É a questão de enxergar a pessoa como um todo e ver qual o melhor tratamento para ser aplicado. O que é que está afligindo mais os nossos adolescentes? Por incrível que pareça, é crise de ansiedade, e quando está mais agravante, é o pânico. Eles não conseguem dormir, e na medicação direta. O que é que causa isso? Para tudo, tem essa questão de querer respostas rápidas, e ter certos padrões, alcançar certos objetivos, e quando isso não é alcançado, a pessoa acaba se frustrando, né? Então, ela acaba entrando numa crise de ansiedade, fica aquela coisa, ansioso por não ter alcançado os objetivos, e por incrível que pareça, quando eu atendo um adulto aqui que tem crise de ansiedade, eu sempre pergunto, ah, quando isso começou? Ele sempre relata, ah, eu tive isso quando estava na minha adolescência, né? Foi forte, mas passou, e na fase adulta eu volto. Perdurou até a vida adulta. Até a vida adulta. Ou seja, será que realmente não foi tratado na adolescência realmente, ou os pais não conseguiam, sei lá, enxergar, ou não levou para um tratamento mais específico? Mas é uma coisa que eles relatam muito. Ah, eu tive na minha adolescência, era justamente na hora, no primeiro, segundo grau, né? Que são muito exigidos das crianças. A pressão, vestibular, o Enem, todas essas coisas, né? Depois de quanto tempo é que a gente percebe que, poxa, realmente está bem melhor? Tá. Aqui eu uso várias terapias numa sessão. Então, eu uso reiki, cristais, acupuntura e passos florais. Na primeira sessão, ele já vai perceber a mudança do sono, né? Durante a semana, que é outra coisa também que eles não têm um sono adequado. Ficam mais tranquilos, menos ansiosos. Essa acupuntura é uma coisa bem específica, bem pontual, então a gente consegue trabalhar certas situações emocionais da pessoa. Perfeito. Então, coisas bem específicas mesmo. Ah, o sono, então a gente trabalha o sono. A minha mente está muito agitada, eu não consigo fazer com que a mente se acalme, então... Rebeldia. Tem que conseguir... É, então eles vão acalmando o Shein, como a gente fala, que é a psique dele. Então, ela trabalha bem isso. Tem mais, viu? Fica aí, que próximo bloco a gente volta pra tirar mais dúvidas, entender um pouco mais sobre como as terapias alternativas podem ajudar os nossos filhos adolescentes. Até já. Maravilhoso, né? Próximo bloco a gente volta pra falar mais sobre essas terapias alternativas e também sobre como lidar com o luto. Eu volto já já.